Faz tanto tempo Tá correndo, não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Nunca ir pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex